Eu estava à capa, praticamente faltava-me ganhar um jogo para ganhar o ranking da capa e tive 16 derrotas de seguida, por causa da merda dos espanhóis e dos hackers. Ah pá, deixa eu olhar aí. Os hackers são fodidos. Ah, estás aí. Olha, já não viste muito tempo. O Ford estava a dizer que tinha que iria mostrar uns clipes. Oh Ford. Começámos, caralho. Espera aí, filho. Tranquilo, está no warm-up. Manda aí para o TS.